Dentro do meu coração Quero sambar, quero sambar Quero sambar porque no samba eu sei que vou Me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Ei! Ah, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolia Eu quero alegria Dentro do meu coração Quero sambar, quero sambar Quero sambar porque no samba eu sei que vou Me acabar, me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Ah!